E aí rapaziada, gosta de usar álcool na motoca? Olha só o mal que o álcool faz para a sua moto e para o motor e alguns outros componentes. Muita gente acha que é até brincadeira, mas não é e eu vou te passar agora. Eu não uso na minha, claro, porque a minha é uma carburada. A carburada não usa álcool, a não ser que você faça um taxamento no motor para aumentar a compressão de dentro do motor e você começar a usar álcool, certo? Eu já fiz um teste aqui, tem um teste aqui no canal, certo? Eu estou usando álcool na minha moto, só que ele é como o carburador está com as passagens próprias para poder passar gasolina, ele fica o quê? Meio que fraco, morrendo e tal. E outra, a compressão do motor está para combustível, gasolina. Então é diferente. Não vamos entrar nesse detalhe não, porque isso aí já é outra conversa. Bora lá! Jorandinho, o que é que quebra na moto quando você usa álcool? Rapaziada, para ser bem sincero, já aconteceu várias vezes aqui na oficina e pessoalmente com a moto injetada. Logicamente, a moto injetada, a única que usa álcool é a moto injetada, claro, de fábrica, tá certo? O que é que acontece, pessoal? A primeira que sofre mais, o que mais sofre com o uso do álcool é a bomba de combustível. Por que bomba de combustível? Pessoal, para quem não sabe, o álcool, ele tem uma pequena porcentagem de água na composição dele, certo? Até no entanto que ele é vegetal, né? Aí o que é que acontece, pessoal? Essa quantidade de água em contato com o ferro, ele oxida. O que é que oxida? Ele vai começar a enferrujar, certo? Marear. Aí o que é que acontece? O rotor da bomba de combustível é a mesma coisa num rotor, do induzido, do motor de partida de uma moto. Para quem não sabe, o induzido é isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é o induzido do motor de arranque. E essa mesma peça, nesse mesmo formato, tem dentro do motor que joga combustível para as mangueiras para ir para o bico de injetar combustível dentro do motor. O que é que acontece? Esse aqui, ele passa no imã, certo? Para poder girar, certo? Ele é magnetizado. Aí em contato com a eletricidade, ele gira para empurrar, assim, o combustível. E o combustível entra para dentro dessa câmarazinha, né? Onde ele fica, certo? Então ele roda dentro do combustível. E o que é que acontece? Por isso que muitas vezes, se você deixar faltar combustível, a bomba queima. Por quê? Esse aqui foi feito para rodar na gasolina, certo? Mas aí o que é que acontece quando você usa álcool? E o álcool, como ele tem essa quantidade de água, acaba que oxidando dentro. Quando você passa com a moto mais ou menos uma semana parada, certo? O que é que acontece? Esse álcool que fica dentro desse corpo da bomba de injeção de combustível, né? Bomba de combustível. O que é que acontece? Ela vai começar a oxidar. E aí, o que é que faz? Ela cria um ferrugem e trava. Pronto. A sua moto já não liga mais. Aí, a bomba foi para as cucuia, tá bom? No caso, o refil. A gente aqui troca só mais o refil. A bomba de combustível de uma moto, ela pode chegar de 350 a 450, vai depender da marca da bomba de combustível. Isso paralela. Original, eu acho que ela está bem mais caro, umas 600 e pouco, não sei. Se quem estiver sabendo do valor, pode deixar aqui nos comentários. A coisa original está absurdo de caro, independente da marca, modelo e montadora. É muito caro, tá certo? Aí, outro detalhe. O álcool é um combustível seco. O que é um combustível seco? Um combustível que ele não tem um poder lubrificante. Certo? Que como da gasolina. Vocês podem ver que a gasolina, como ela vem do petróleo, ela vem... Vocês podem colocar ela na mão, que ela seca, mas você pode ver assim que ela tem tipo uma lubrificação. Ela tem tipo um óleozinho. E esse óleo ajuda a lubrificar o motor, certo? Por isso que um motor, vamos dizer, ele vai durar bem mais, porque ele está sendo lubrificado junto com o combustível. E o álcool, você pode colocar ele na mão rapidamente, ele seca, pronto, some. Não deixa nem sinal. Então, é um combustível que seca, ele resseca muito. E outro detalhe também, pessoal. O umbico ejetor. O umbico ejetor, ele tem material de aço, de ferro. Sendo que ele já é próprio para passar combustível. No caso, uma moto que é feita flex, ela já é preparada para esse tipo de situação. Mas, de qualquer forma, o tempo não perdoa. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E isso é um mal que o álcool faz, que muita gente nem sabe que isso acontece. E o outro detalhe, pode pesquisar. Mangueiras também, oxida também. Mesmo sendo mangueiras de borracha. Muita gente... Eu achei até loucura esse negócio. Quer vocês pesquisarem aí? Eu achei bem interessante. Certo? Mangueiras de combustível, de borracha, oxidando. Oxidando, ele acaba tendo desgaste, corroendo. Devido ao produto químico que passa por ele. E isso, como usando, acontece. Não é da noite para o dia. Certo? E tem aquelas motos, né? Vocês já perceberam que costumam usar só gasolina. Aí, do nada, pegou o dono, o dono deu uma doida na cabeça. E já disse, cara, eu vou colocar álcool agora. Que eu estou querendo sentir aquele cheirinho na descarga, meu filho. Mas aí, acaba se deparando com aquele velho problema. Uma. Quem usa álcool, a moto fica com dificuldade de pegar? Sim. Mesmo nova. Quem disser que não tem, é um mentiroso. Tá certo? Porque eu sei que ela dá dificuldade de pegar pela manhã com toda certeza. Viu? Não tem essa. Tá bom? E outra, pessoal. Se você vai usar, usa. Vê lá pelo manual o que eles pedem. Qual a quantidade. Se é meia a meia, ou setenta por cento, trinta por cento. De um ou de outro, entendeu? Para poder vocês usar. Porque somente o álcool, eu acho que ele não vai funcionar 100% numa moto, pessoal. Tá certo? No carro, a gente vê que a galera usa, mas tem sempre um BOzinho. Tem sempre um detalhezinho apresentando devido combustível álcool. Mas, logicamente, que é uma vantagem para você poder mudar de combustível, né? Optar álcool ou, se não, a gasolina. Mas é bem bacana demais. Para quem tem uma, usa desde o início. Beleza. Agora, quando você usa só gasolina e depois do nada você vai querer começar a usar álcool, pode ter certeza que vai apresentar algum detalhezinho. Igual um rapaz que chegou aqui com um tanque cheio de álcool. Não tinha uma gota de gasolina. Uma Ambroise 2000 e... 2013. 2013. 2013, se não me engano, já é flex. 2013 ou 2014. Já é flex, tá? Então, pessoal, não deu bom. Deu erradíssimo, certo? E, ah, botou sonda, não sei o que lá, faz repameamento de combustível. Beleza, pessoal. Mas, para não haver gasto, o que você faz? Continua na velha e boa gasolina misturada com álcool, que vai dar mais certo do que só o álcool puro. Quer usar o álcool? Bota uma quantidade de álcool, bota uma quantidade maior de gasolina. Então, você não tem tanta dor de cabeça, tá certo? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E quem não sabia, deixa nos comentários que isso acontece com a motoca que se usa álcool. Tá bom? E até o próximo vídeo.